Venha pra Mazagão Com saudades cristãos A luta pelo lugar De Marrocos eu vim Pra essas bandas de cá Entranhada em mim Trouxe a África Chega aqui pra ouvir O som do nosso tambor No swing daqui Dou o maior valor Sou Fideiro e Queiroz Silva e Barriga Torres Penha eu sou Silveira e Jacaranda Vem pro nosso arraial Pra novena rezar Santana na procissão Todos vamos louvar Quando o povo velho passar Será grande diversão Tem muito mais pra mostrar Esse é o Mazagão Festa de São Tiago Dona festa de São Tiago Festa de São Tiago Dona festa de São Tiago Festa de São Tiago Dona festa de São Tiago Festa de São Tiago Dona festa de São Tiago Música Festa de São Tiago Festa de São Tiago Venha pra Música Venha pra Mazzagão Pra gente abraçar Cultura e tradição História do Avapá Venha aqui conhecer O que é amor e cristão Fato que resultou Em grande celebração Vou dançar, vou me ler Que é pra comemorar Com saudados cristãos A luta pelo lugar De Marrocos eu vim Pra essas bandas de cá Entranhada em mim Trouxe a África Chega aqui pra ouvir Chega aqui pra ouvir O som do nosso tambor No swing daqui Dou o maior valor Sou viveiro e queiroz Silva e barriga Torres Penha eu sou Silveira e Jacarandá Vem pro nosso arraial Pra novena rezar Santana na procissão Todos vamos louvar Quando o povo velho passar Será grande diversão Tem muito mais pra mostrar Esse é o Mazzagão Festa de São Tiago Tô na festa de São Tiago Tô na festa de São Tiago Festa de São Tiago Tô na festa de São Tiago Festa de São Tiago